Adolescente 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 Esse perfeição gigante Não me pare Eu me viro Página em branco Estamos escrevendo Como os segredos Do crescimento Vola de tempo Explosões sem aviso Futuro incerto Esperança em movimento Alma que baila Cheia de sentimentos Vamos ao resgate De nossos desejos Pessoas que crescem Caminhos diferentes Tudo ao seu tempo Somos adolescentes Adolescente É um bicho diferente Adolescente Não chegue perto Porque morte Adolescente Esse perfeição gigante Não me pare Eu me viro Eu me viro Protagonistas Nos buscamos em espelhos Da nossa vida Somos os donos Ter milímpicos Ter milímpicos Ter milímpicos Na corda Bamba Dos sonhos Com ou sem rede Outros alas Siga em frente Adolescente Adolescente É um bicho diferente Adolescente Não chegue perto Porque morte Adolescente Esse perfeição gigante Não me pare Eu me viro Adolescente É um bicho diferente É um bicho diferente Adolescente Não chegue perto Porque morte Adolescente Esse perfeição gigante Não me pare E vem comigo Vem comigo Uh!